Começaram os trabalhos de requalificação do quartel da mais antiga corporação do distrito de Vila Real, que conta 130 anos de história. O edifício, desenhado pelo arquiteto Oliveira Ferreira, foi construído em 1930 e sofre agora uma remodelação profunda. Por ter obras neste piso mais superior, com obras onde vamos ter camaradas para elementos do sexo masculino e feminino, onde vamos ter cerca de quartos e camas para 50 bombeiros e 30 bombeiras. Depois vamos também adaptar a sala para formação e uma sala para biblioteca. Descendo ao piso intermédio, vamos ter uma sala recreativa para jogos e lazer. Vamos depois também ter toda uma área de intervenção do bar nova, com novos equipamentos, onde poderão estar mais conforto aos bombeiros nos tempos de descanso. Naturalmente, sendo para o piso inferior, vamos ter balneários novos que estariam a central nova. O custo da intervenção ronda 1 milhão de euros e vai permitir a eletrificação do quartel e a instalação de aquecimento para os perto de 100 bombeiros. A obra tem um prazo de 9 meses, como vocês viram. Portanto, é uma obra grande e que vai modificar todo este quartel, tornando-o mais operacional e deixando de ter, se calhar, uma parte associativa não tão valente como tinha até este método. E queremos que estas obras estejam prontas antes de outubro deste ano, porque vamos ter na régua o 41º Congresso Nacional, que é uma grande organização dada pela segunda vez à régua, e vamos ter aqui mais 3 mil bombeiros portugueses, onde se vão discutir os grandes assuntos dos bombeiros e também a próxima eleição ao candidato da Liga dos Bombeiros Portugueses. A requalificação do quartel dos bombeiros da régua estará concluída antes de outubro, a tempo de abrir as portas ao 41º Congresso Nacional, que irá reunir perto de 3 mil bombeiros de todo o país.